Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Madiluna Artesã. Bom, hoje eu trouxe um vídeo para vocês diferente. E vocês devem estar me perguntando o seguinte, mas que monte de roupa amassada em cima dessa mesa? Pois é, gente. Hoje eu quero mostrar para vocês como que eu organizo as camisetas do meu marido, minha, dos filhos, né? E eu quero mostrar para vocês uma forma fácil de organizar essas camisetas que geralmente ocupam tanto espaço, mas agora de uma forma bem mais prática. Posso isso, né? Aqui. Então, eu vou mostrar duas formas para você dobrar as camisetas, tá? A primeira delas é essa daqui. Você abre a camiseta, ó, pegou aqui, pegou aqui, essa aqui vem aqui, segura essa, vem aqui e faz isso. Olha. Vai ficar assim, né? Mas na medida que você levantou, você já faz isso e isso. Você só dobra aqui. Pronto. Tá vendo? Super simples. Muito fácil, né? Bom, essa aqui. E você pode, depois também, já dobrou assim, se quiser, guarda assim. Se não quiser, você pode simplesmente fazer isso, ó. Faz aqui, dobra aqui. Olha que facilidade, né? Dobra aqui, uns quatro centímetros, como eu falei da outra, né? Uns quatro dedos, né? Quatro dedos, quatro centímetros. Faz isso. Pega essa manguinha, coloca pra lá. Pega de lá. Coloca pra cá. Agora, é só fazer isso, olha. Olha que facilidade, gente. Pronto. Dobrou isso? Vem aqui. E aqui, você vai fazendo a mesma coisa. Você pode ir enrolando ou dobrando. Aí, aqui, você bota o dedo aqui, olha. Tá vendo? Ou assim, também, você pode. Faz isso aqui. Não vai amassar a camiseta e não vai esticar essa beladinha, tá? Não se preocupe. Pronto. Vem? Olha, a criança, ela vai pegar lá na gaveta a camiseta dela, não vai fazer bagunça. Se caiu, não vai desmanchar, né? Novamente, a linha imaginária. Se você quiser, você pode abotoar esse um aqui, olha. Só pra dar maior firmeza. Pronto. Fez isso aqui? Ótimo. Perfeito. A linha imaginária. Ou, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Ponto 1, 2 e 3. Linha imaginária. Ou você pode fazer isso aqui, tá vendo? Pra que você possa pinçar com a ponta dos dedos, tá vendo? Pega aqui, tá vendo? Traz pra cá. Faz isso. Pronto. Viu? Mas agora, você só vai fazer isso? Prontinho. Aqui, você arruma a golinha. Você arruma a golinha, tá prontinho. Se você quiser, você pode dobrar aqui o meio. Pra ficar um pacotinho menor. Pronto. Muito fácil, né, gente? Muito fácil, tá vendo? Ou, vamos pra segunda forma de se dobrar. Deixando ainda essa parte para cima. Deixa dois dedos. Desculpa. Deixa. Torno de quatro centímetros. Ou quatro dedos. Fez isso? Ótimo. Agora, vamos fazer assim. Assim. Agora, a gente dobra aqui. E aqui. Já dobramos? Ótimo. Agora, a gente vai trazer isso aqui, ó. Repetindo. Não vai amassar a camiseta. Pronto, viu? Você faz isso aqui, põe a mó aqui, traz aqui. Olha como fica show de bola. Tá vendo? E pra você que vai viajar, é muito prático arrumar as malas dessa forma. Além de não amassar, ainda vai sobrar muito espaço. Vale a pena, gente? Como ele é um tecido bem molinho, pequena, né? O melhor é fazer assim. Porque vai ocupar pouquíssimo espaço. Olha. Fez isso aqui? Dobra. Botou a mão aqui? Fez isso? Fez isso. Olha, não tem mistério. Não tem segredo. É uma maior facilidade pra gente organizar nosso guarda-roupa, nossas gavetas, né? Pra facilitar o nosso dia a dia. Isso aqui pode cair, olha. Não vai bagunçar. Ah, não quero essa. Foi lá, pegou uma. Eu não quero essa. Ah, vou pegar outra. Gente, mais fácil do que isso? Só uma mão com açúcar, né? Não tem segredo, não tem mistério. E é uma facilidade pro nosso dia a dia. E que você pode ensinar teu marido, teus filhos a fazerem isso. É divertido e fica muito legal. Bom, essa foi a minha proposta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que facilite o dia a dia de vocês, né? E eu gostaria de saber, o que vocês gostariam que eu trouxesse no próximo vídeo? Como dobrar calça, como dobrar short, lençol, o que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Tá bom? Beijos!